A partir de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros volta a receber novos encaminhamentos do Plano de Prevenção contra Incêndios, o PPCI. O serviço está suspenso desde o dia 23 de outubro, porque a corporação aguardava o decreto que regulamenta as alterações na chamada Lei QIS, elaborada após a tragédia em Santa Maria. As resoluções técnicas implementadas na Lei QIS estabelecem procedimentos que só passaram a ter validade após a publicação do decreto de regulamentação no Diário Oficial, que foi no dia 3 de novembro. Desde então, o Corpo de Bombeiros vem se adequando às novas normas. O próximo passo será a atualização do sistema para que os encaminhamentos do PPCI possam ser feitos pela internet em todo o Estado. Ele sairá do ar na parte da tarde amanhã, para que se possa fazer as atualizações necessárias, baseadas, fundamentadas nessa mudança legislativa. A partir das 8 horas de quarta-feira, então, o sistema estará disponível para os novos pedidos. Além do PPCI, também poderá ser solicitado, a partir de quarta-feira, o certificado de licenciamento, criado na nova proposta. O documento é eletrônico, sem necessidade de renovação e serve para prédios de até 200 metros quadrados, com até dois pavimentos e baixo grau de risco de incêndio. Tais características eliminam a necessidade de um responsável técnico, segundo a lei. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura discorda da medida. A legislação de incêndio é complexa e a gente recomenda fortemente consultar um engenheiro para fazer tudo certo, ter a segurança e evitar a multa do corpo de bombeiros e multa do crédito. Entre as principais mudanças da lei QIS está o compartilhamento de responsabilidade por todas as partes envolvidas. O proprietário do estabelecimento, o responsável técnico e o corpo de bombeiros. A proposta atual também dá aos bombeiros instrumentos para agir na fiscalização da segurança, permitindo interditar, multar estabelecimentos ou caçar licenças.